Olá pessoal, hoje vamos analisar juntos a nova pesquisa de São Pedro da Aldeia que foi publicada nesta terça-feira e mostra o prefeito Fábio do Pastel do PL isolado na liderança com 63% dos votos estimulados. O ex-prefeito Chumbia do Republicano está em segundo com 13% e em terceiro Bia do PSDB com 9%. Marcelo do IAT do PRD e Sandra Autuória do PSOL atingiram 1% cada. O resultado mostra que no intervalo de 19 dias, com relação à pesquisa de 29 de agosto, Pastel cresceu 7 pontos percentuais. Bia perdeu o segundo lugar para o Chumbinho, caindo mais de 4% na comparação com a sondagem anterior. Já Chumbinho caiu apenas 0,1%. Quando é voto espontâneo, Pastel cresceu 19 pontos. No dia 29 de agosto ele tinha 36,7% e agora está com 55%. Chumbinho tinha 7% e agora está com 9% e Bia caiu de 7,6% para 6%. Marcelo IAT também caiu, tinha 1% em agosto e agora tem 0,5%. E Sandra Autuória, que estava com 0,3% nessa pesquisa, não pontuou. No quesito rejeição, Chumbinho continua liderando com 36%, 1,2% a menos do que na pesquisa anterior. Já Bia rejeitada por 10% dos entrevistados, Pastel por 8%, Marcelo IAT por 6% e Sandra Autuória por 3%. Bom, o que a gente percebeu em comparação com a última pesquisa é que Fábio cresceu no momento certo da campanha e tem conseguido cristalizar o seu eleitorado com muito mais consistência do que seus adversários. E você, o que achou dessa pesquisa? Deixe sua opinião aí nos comentários, eu quero saber. Tchau.